Eu pulei uma pergunta no Instagram. Vou fazer agora, então, só para não deixar a pessoa sem resposta. Para empreender, faculdade é essencial? Gente, essa pergunta é tensa, né? Aí, editor, para o barocorte, polêmica. Para o barocorte, tã, tã, tã. Assim, é muito engraçado isso, porque eu, particularmente, acredito que as faculdades hoje estão pouco antiquadas. Principalmente na questão de, quando a gente fala de formação. Tem muitas que são incríveis, outras que são um pouco diferentes, vamos dizer assim, que não sejam tão preparadas para vários tipos de mercado. Mas, é importante a gente falar que não é só questão de faculdade, assim, ah, você vai ter a matéria, mas é tudo que você vai aprender com a faculdade e também tudo aquilo que você vai aprender fora da faculdade, que também eu acho que é o mais importante, que vai trazer um diferencial realmente. Então, que curso que você vai fazer, que conferência que você vai, o que que você vai fazer de projeto diferente, que é realmente o que vai te mostrar, mostrar o quanto você está preparado para a atuada daquela área ou não. Mas, mas assim, sim ou não? Então, você acha que é essencial por isso ou você ainda acha que, tipo, mesmo tendo essas vantagens, você não acha essencial? Acho que, assim, é muito difícil você pegar e falar assim, ah, não fiz faculdade e você ter uma posição bacana se você for para o lado corporativo. Isso é um fato, né? Então, você fala assim, ah, vou empreender. Bom, como você vai adquirir o conhecimento? Como você vai adquirir o networking, que é o muito importante na faculdade, né? As pessoas que você conhece, interação, né? Muita gente começa a faculdade, conhece pessoas dentro da faculdade, depois sai da faculdade, mas até lá já fez um monte de coisa, né? O que pelo menos a gente mais vê é isso. Então, assim, eu acho legal a experiência de universidade, sim. Se não tiver o porquê não fazer universidade. Obrigado.